Não lembro agora em qual rua que colocaram uma placa alta, escrita em tinta, deficientes visuais, cuidado. Infelizmente não vi essa postagem, postaram até no Facebook pra uma colega minha. Fala alto, bem alto. Postaram até no Facebook pra uma colega minha, né, o dizer dessa placa. Uma placa alta, escrita em tinta, deficientes visuais, cuidado. Pense. Não lembro agora em qual rua, mas aqui em Curitiba. E eles usam essas barreiras de fita plástica, né? Exatamente. Quando você descobre que a fitinha tá ali, você já tá dentro do buraco. É quase igual a história dos dois compadres que estavam caminhando num carreirinho. Aí um compadre falou pro outro assim, compadre, cuidado que aqui tem um buraco. E o outro respondeu, já vi. Uma vez eu estava com o Mário caminhando ali, indo pro tubo da estação, o bueiro aberto. O Mário, coitado, enfim, é uma das pernas dentro do bueiro, a sorte que eu segurei ele. Fico imaginando a cena. Mário na altura que ele tem. Agora ele segurando ele. Não, segurei? Gente.